O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva presidiu esta manhã o ato de inauguração das obras do Projeto de Extensão e Melhoria dos Sistemas de Abastimento de Água no município de Tarrafal, Ilha de Santiago. Investimento de 130 milhões de escudos financiado pelos Estados Unidos da América no quadro do segundo pacote do MCA e que coloca Tarrafal próximo dos 100% da taxa de cobertura a nível da rede de água. A falta de água, uma preocupação que vem ganhando destaque no mundo com a Unesco alertar os governos para que incentivem o consumo sustentável e evitem a crise de abastecimento no futuro. Cabo Verde não foge à regra. Ulisses Correia Silva, no quadro da inauguração do Projeto de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água no município de Tarrafal, faz referência ao desafio e adianta que o governo está a criar mecanismos de prevenção. A importância desse investimento, a nossa fala de investimento que está a beneficiar mais de 5 mil famílias, segundo o seu estimado, e que leva na casa aquilo que é aquele bem que é considerado mais precioso. Um investimento de cerca de 130 mil contos, num forte parceria entre Cabo Verde e Estados Unidos da América, num projeto que se determina, mas que se deixa resultados muito importantes. Um projeto de extensão e abastecimento de água que produz cerca de 90 mil metros cúbicos a cada hora, podendo beneficiar 12 povoados. Uma melhoria que reforça um dos objetivos da Câmara Municipal de oferecer a água em quantidade e qualidade aos consumidores. Ainda ontem à noite, cabe para eletrificar o furo de Herberão Grande, criado toda uma rede que, bem, lá de Herberas Prata, te tiga reservatório de Tchada Grande na Chambon, criado mais uma rede que, bem, lá de reservatório de Tchada Tomás, te tiga reservatório de Terra Ferro. E se a falta de água podia gerar uma espiral de consequência em achada tenda com este investimento, a representante dos moradores diz-se otimista. Bens que antes levavam horas para conseguir força física para carregar em latas, gotichas e nos burros. Hoje, nas nossas casas, com apenas um toque nas torneiras, podemos tê-lo em quantidade e com qualidade. Ceremónia que contou com a presença do ministro da Agricultura e Ambiente, deputados e encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América.